E agora, o dedilhado para essa canção. Vai ser idêntico ao dedilhado das canções anteriores. Polegar, todos. Polegar, todos. Polegar, todos. Vamos nessa? Treze. Fui ao mercado comprar café. Veio a formiguinha e subiu no meu pé. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar batata roxa. Veio a formiguinha e subiu na minha cuxa. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Fui ao mercado comprar mamão. Veio a formiguinha e subiu na minha mão. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Fui ao mercado comprar gerimum. Eu sacudi, sacudi, sacudi. Eu sacudi, sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, 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 sacudi. Mas a formiguinha não parava de subir. Mas a formiguinha não parava de subir. Eu sacudi, 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 sacudi. E aí